Lonte da cidade, pouca vagade, alma pura e coração sem dor Um beija flor pequeno, um vento sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz É mais uma canetada dele, é o Sates, é o Mauritinho, é o Ceará Lonte da cidade, pouca vagade, alma pura e coração sem dor Um beija flor pequeno, um vento sereno, são coisas do interior Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz Morando numa casinha simples, pertinho da mata, só quem sabe diz É mais uma canetada dele, é o Sates, é o Mauritinho, é o Ceará O galo cantando no puleiro